Que eu fiz aula com o José Carlos, esse cara é incrível, mano, ele é percussionista, né, toca batera, mas, mano, destrói na bateria, mas ele é percussionista da banda sinfônica, acho que do estado de São Paulo. Sim, legal. Tipo, marimbios, cara. Enfim, esse foi um cara, eu tive vários professores que me direcionaram, assim, bem legal, cada um trouxe algo diferente, mas ele foi o cara que me trouxe a paixão de estudar, assim, sabe, de fazer as coisas, tirar certinho, ler bonitinho, tá tudo limpo, enfim. E aí ele me falou uma coisa que ficou bem gravada, assim, né, que na época eu não entendia, né. Às vezes você precisa de um tempo pra algumas coisas entrar. É, amadurecer, cara. Porque na época ele falou pra mim, é, ó, você quer, tem vários tipos de bateristas, né, porque na época foi, eu acho que foi mais ou menos um pouquinho depois de 2007. Eu lembro que em 2007 o Eric Moore, que é um batera daqui, tinha ido na Expo Music no Brasil, e foi uma febre, né, mano, que, mano, o que que é isso? Que é quando foi a época do Gospel Shops, né. E, tipo, cara, o que que é isso, mano? Todo mundo ficou lá abismado, né. E aí eu mostrei pra ele, ó, eu quero fazer isso aqui, ó. Aí ele falou, ó, deixa eu assistir uma vez, já saiu fazendo tudo, eu falei, caraca, como pode? Mas aí ele foi me explicando, né. Ele falou, ó, isso aqui é legal, é bonito e tal. Mas, ó, se você tocar isso aqui bonitinho, ele fez um groovezinho bem simples, né, se você tocar isso aqui no clique, o som bom, batendo sempre no mesmo lugar, sendo gente boa, você vai ter o carro do ano, você vai ter uma casa, sua casa própria, você vai ter seu filho estudando em uma escola particular, você vai ter, tipo assim, obviamente que ele tava falando algo, uma big picture, né, tipo, é abstrato, né. Mas, na época, eu fiquei, tipo, mano, tá viajando, né, mano, eu quero tocar, eu quero fazer nota pra caramba, mas hoje eu entendo o que ele queria dizer. Tipo, é o que você tá falando, é o cara fazer o que a música tá pedindo e tem um beauty nisso aí, né, tem algo bonito nisso. Hoje, eu não sei se eu tô ficando velho, cara, não é possível, mas eu tenho gostado mais, apreciado mais tocar o pocketzinho ali, né, tipo, o chá com pão ali bem feito, arroz com feijão bem temperadinho ali, do que muitas vezes ir numa churrascaria e comer carne até não aguentar mais, tá ligado? Porque antigamente, você era moleque, pô, eu comia pra caramba, não sei o que. Hoje em dia, não, mano, se eu tô em casa, eu faço um arrozinho bem temperadinho, aquilo ali, e hoje eu entendo. Ainda mais é conversando com você, conversando com várias pessoas e vivendo a música, né, quando o menos é sempre mais. Obviamente, que quando pede mais, tem que ter o mais ali também, né, tem que estar ali embaixo, tem que estar em dia. Mas isso aí é aí que entra a responsabilidade da gente estudar, de nós estarmos com as técnicas em dias aí, mas isso não ser o mais importante, né, o que determina determina a nossa, a nossa, a nossa, nosso sucesso na vida de músico, né, por exemplo. Tem muita coisa que é pequena, que parece pequena, mas que às vezes as pessoas não dão muita importância, assim, sabe? Que pra mim é fundamental, que é o timing, tipo, a duração de uma nota. Às vezes quando a nota dura um pouquinho menos, assim, a música vai swingar mais do que se você deixasse ela durar meio segundo a mais. Nossa, isso aí a gente tá falando de detalhes minuciosos, cara. Mas isso é. E som? Som, você, por exemplo, no baixo, você saber tirar som de todo jeito, sabe? Você saber que se você abafar, você vai tirar um som, se você tocar de palheta, você vai tirar um som, se você tocar com o dedo mais aqui ou mais aqui, é outro som. Aí tem os captadores do baixo, você saber o que você pode fazer. Igual com a batera, você tem outras paradas também que você pode fazer. Você tem a vassourinha, você tem as baquetas, você tem não sei o que lá. Você pode mudar o kit, botar peças maiores, peças menores. Então eu acho que você tem que saber o que você quer fazer. E óbvio, a tua meta de vida como músico, né? Se você quer ser um batera de metal, você vai estudar aquilo ali. Tá tudo bem. Só aquilo. Exato. Você não precisa se preparar pra uma gig de samba se ela aparecer, entendeu? Exato. Só que você tem que ter isso determinado. Se você quer ser um cara freelance, tipo, eu faço, porque você tá com tudo, você tem que estar pronto pra qualquer coisa. É, isso foi bom você ter falado, né? Que pra gente dar um contexto pra galera. O que a gente tá falando aqui, nós estamos conversando entre dois session musicians, né? Sidemen, que a gente fala no Brasil aqui, session musicians. Que é o que é? O cara que vai tocar em turnê, que é o cara que vai gravar, que é o funcionário ali da música ali, né? É o cara que resolve, né? Que vai chegar pra resolver. Aí tem esse outro lado, né? O que eu vejo é que tem vários mercados na música, né? Que você pode trabalhar, né? Como que, nesse caso, Sidemen, que é o que a gente faz, né? Aí tem o lance de, tipo, você ter a sua marca, as suas coisas e fazer workshop. Tem muito cara que vive de workshop, só dá workshop. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Cada um faz o seu rolê. Tem gente que dá aula, né? Que é algo muito importante. Tem... O que mais? O que você acha? Tem dar aula, tem casamento. Tem tudo. Que já faz parte do session musician. Tem várias. Ou tem uns caras que faz tudo, né? Tem que pra sobreviver, né? É. Que no Brasil, mano, fazia absolutamente tudo isso aí. Dava aula durante o dia, tocava no casamento e depois saia tocar na balada de noite. Voltava só no outro dia. É, mas ó, isso não é só no Brasil, não. Tipo, eu tô dando pouca aula aqui, coisa online só. Mas aqui também eu tô tocando de tudo, velho. Ralação também. Aqui é, né? Porque veio pra cá que tá de boinha, que tá maneiro, assim, nesse sentido de você só fazer o que você quer, não, sabe? Exato. Maneiro tá. Por isso que eu já até cortei o que eu ia falar. Sim. Maneiro tá bom pra caramba, mas não é aquele negócio, não, só vou fazer isso, pô, vai me dar uma grana. Não, não é essa. Sim, sim. Pelo menos não por enquanto. Cheguei há pouco tempo, então você não consegue só escolher o filé mignon. Sim. Você precisa... Ah, falando em filé mignon, né, mulher? Que ele cozinhou um filé mignon na casa dele lá, foi top esses dias, avarou ali. Parou, aquele dia, fui pra casa. Mano, não tava... Se eu tropeçasse, cair, saia rolando igual uma bola, mano. Tava muito bom aquela comida. Esse filé mignon é raro. É? É, pô. Foi a primeira vez que eu comprei aqui. É. É, mas eu tinha que fazer um negócio pra receber meus amigos em casa. Ah, daquele jeitão, né? Tá.